Eu já vou até falar daqui a pouco nas PPPs, mas me permita começar falando dessa área delicadíssima que é a da segurança pública no Rio de Janeiro, tanto que estamos sob uma intervenção federal. A coisa que mais me chamou na sua atenção, logo no começo da campanha, foi aquela declaração de uma possível autorização para o abate por parte de policiais, de criminosos que portassem armas de uso exclusivo das forças armadas. Diante dessa frase, por isso que é que bom que o senhor está aqui até para contextualizar, explicar e desenrolar, pode vir à cabeça a seguinte hipótese, digamos assim, um cidadão com um fuzil de costas, estou aqui montando um cenário possível, plausível ou não, de costas e a possibilidade de um sniper de um policial executá-lo sem ele estar representando nenhuma ameaça. Mas como o senhor diz que isso que o senhor propõe tem que estar de fuzil na mão, e o senhor entende, o senhor entende que qualquer pessoa... Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é... Não é, me perdoe, governador. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira... Normalmente, sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Mas isso já aconteceu, né? Não era um sniper. No nosso estado. Não era um militar preparado para esse tipo de missão. Então vai ter uma qualificação de quem será o policial autorizado a esse tipo de operação. Já pedi, inclusive, o levantamento de quanto nós temos na CORE e quanto nós temos no BOP. Eu sou oficial da Marinha, da Reserva, e esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual era o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham cinco elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Mas, em tese, aqueles policiais que estavam ali no blindado, eles também. No blindado, mas quem estava filmando era o helicóptero. Então, ia usar sniper em helicóptero? Se possível, também. Como é que o senhor imagina isso assim? Quem vai dizer são os técnicos que vão montar as operações, os militares especializados nesse tipo de operação. Você tem cinco elementos de fuzil atirando contra o policial, todos em algum momento podem e devem ser abatidos para imediatamente cessar esse combate. Ô, Vítio, o Código Penal não é todo mundo que entende esse artigo como o senhor entende. Exato. Não é verdade? Tem mais de uma centena de tribunais do júri. Não, e eu respeito, respeito absolutamente. Agora, eu, como tem especialistas que dizem o seguinte, olha, o que está escrito aqui é o seguinte, para você tirar a vida de alguém, você não é autorizado a tirar a vida de ninguém, a não ser que... Seria de fuzil na rua. Mas isso não está lá, a não ser que... Não, mas a gente interpreta. Exato. A lei é feita para ser interpretada. Mas... Nós interpretamos a lei. E o senhor acha que vai... Essa sua interpretação da lei vai conseguir passar? Eu digo sempre o seguinte, prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele. Ou de quem quer que seja. O senhor falou... Então, nós vamos enfrentar o tribunal, vamos ter gente capacitada para isso. Eu fiz uma dezena, centenas de tribunais do júri, como defensor público, e tribunal do júri é aquilo, é o povo julgando o povo. Se você consegue convencer que aquele acusado do crime é inocente, eles só precisam responder uma pergunta, hoje o Código de Processo Penal foi alterado, o culpado é inocente, como é no caso do júri americano, né? Então, o júri entendeu que ele atirou, matou e estava correto, acabou.